Também na cidade, outra apreensão relacionada ao tráfico de entorpecentes. Policiais militares realizavam patrulhamento na região do bairro Nossa Senhora das Graças quando viram um adolescente jogando algum objeto fora. Durante as buscas e abordagem, o material ilícito apreendido foi encontrado com um rapaz. O sargento Anderson Rodrigues participou dessa ação. A equipe de Gepatio Carapina estava em operação dentro dos becos do aglomerado Carapina. Na travessa 12, quando estava em direção ao beco Galileia, avistamos um indivíduo de atitude suspeita. Ao aproximar, ele abaixou e levantou tentando invadir. De imediato, esse menor de idade foi abordado e próximo ao mesmo foi encontrado uma caixinha. Dentro dela tinha dinheiro, mais ou menos R$891 em dinheiro, várias pedras de crack e alguns pinos de cocaína. Esse menor de idade tem várias passagens e é conhecido pelas equipes do Gepatio Carapina e do Tático Móvel por várias ilícitos penais.